E aí galera, beleza? Estou aqui com um vídeo um pouco diferente. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como abrir server LAN de Minecraft pra todo mundo, né? Por Hamash, ok? Esse programinha vai estar na descrição, tá? Depois de baixado e instalado, ok? Você vem aqui em rede, opa, criar nova rede, você vai colocar um nome, uma senha e a senha de novo, né? Eu, no caso, recomendo um, dois, três, mas, enfim... Ok, esse nome já está sendo usado. Deixa eu ver. Ferax. Meu Deus! Gamer Fera X. Ok, foi. Ok. Certo, no caso de vocês só vai ter um, tá? Só vai ter esse aqui, Gamer Fera X. E o que você vai fazer? O seu outro amigo que você vai jogar junto vai ter que ter o Hamash também. E aí o que ele vai fazer? Ele vai clicar em rede e entrar em rede existente e aí ele vai colocar, né? Beleza! Voltei aqui, você vai, seu amigo, né, retomando aqui, rede, entrar em rede existente e ele vai entrar na rede aqui, ok? No caso eu não tenho nenhum amigo pra testar, ok? Mas funciona. Beleza, depois disso você vai abrir o seu lindo Minecraft. Funciona pra pirata também, ok? E eu não vou estar mostrando porque eu não sei, né, como fazer, Mane Pirata, enfim. Dá um play aqui. Dá uma carregada. Ok, tá entrando aqui. É 1.6.4, ok? Mas funciona 1.7.2, ok? Relaxem. Ok, você vai em Options, Snopper Settings, tá? E aí aqui você vai colocar em Off, tá? Na verdade, você não precisa colocar em Off, tá? Mas, se não funcionar, você tem que colocar em Off. No caso, sim, eu vou deixar o meu em Off, tá? Ok, depois disso você vai criar um novo mundo. No caso, eu vou criar um Criativo. Super Flash aqui, né? Pra não dar problema. Vamos esperar carregar aí, né? Beleza, criou aqui. E aí, o que você vai fazer? É só tirar essa shader aqui pra vocês verem melhor. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Open to Learn. Agora, você vai dar um Alô Tits aqui. Ou não, né? Alô Tits pra você poder dar TP, essas coisas. E você vai dar um Start Learn. Vocês vão ver que isso vai aparecer a porta. Não vai aparecer o IP. Por quê? Você vai aqui no Hamash e vai estar aqui, ó. Aqui embaixo do seu Username, que você cria pro Hamash. E em cima vai estar o seu IP. Que é esse aqui, ó. 25.211.158.120. O que você vai fazer? Você não vai ter que escrever isso aqui, não. Você vai clicar com o direito. Copiar endereço IPv4. Tá? Eu, no caso, vou abrir o bloco de notas. Bloco de notas aqui. Tá muito grande isso aqui. Nossa. Tá. E aí, você vai colar aqui, né? E aí, depois, você vai escrever dois pontos. E a porta quer aparecer, né? Cinco, dois, oito, um, nove. Ok? Depois, o que você faz? Você vai passar isso aqui pro seu amigo, né? Pro seu parceiro, sei lá. Eu, no caso, aqui, não vou estar mostrando, né? Porque eu não tenho alguém aqui pra jogar, tá? Mas vocês podem testar, tá? É só passar isso aqui pro teu amigo. E lembrando que o seu amigo vai ter que estar na rede. Ok? Se ele não estiver na rede, não vai funcionar. E, caso não dê certo da primeira vez, fala pro seu amigo ou você reiniciar o ramage. Pra reiniciar o ramage é simples. Você clica nesse botão aqui pra desligar e liga de novo. Tá? Então, é isso, tá? O server já vai funcionar normalmente. E isso aqui é muito bom, porque você não tem que ficar baixando server, nem nada. Ok? E também você pode jogar modpacks, né? Você pode baixar o Era do Futuro. E o seu amigo também, né? E vocês abrem um server LAN e pronto, tá? Xuxu, beleza. Vai funcionar já do que você tem que ficar procurando, um server e tals. Então, é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso, tá? Dê um like aí pra ajudar, ok? Pra eu fazer meus tutoriais, porque eu vou fazer vários de como instalar MC Patcher, Optime, no novo Minecraft, né? Que tá uma bosta. Como eu diminuir o lag do Minecraft, enfim. Ok? Esses aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe a bosta do seu like. Não, não é bosta, mas deixe o seu like. Porque, cara, ajuda muito e também eu vou estar continuando, né? E comenta aí também o que você achou. Caso dê algum problema, comente também. Não dê dislike. Comenta o problema que eu posso estar te ajudando, ok? E é só isso mesmo, tá, galera? É um vídeo bem curto pra não demorar, ok? Que tem uns caras que enrolam pra caramba. E isso é bem chato, tá? Então, dê like aí. Comente qualquer coisa, se deu certo, ou se não deu certo também. Você pode estar me adicionando aí no Skype, que vai estar na descrição. E você pode estar conversando comigo ali, que eu posso estar te ajudando, ok? Então é isso mesmo, vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!